Olá pessoal, eu sou a Viviane Ochoque e sejam bem-vindos ao Sapiência. Hoje eu vou levar vocês comigo num templo, que eu estou num lugar passeando que ele é muito bonito, tem muita natureza e tem um templo, então claro, eu não podia deixar de ir lá. Então eu vou levar vocês comigo, só que como lá é um silêncio profundo, não vai dar para ficar falando, então eu vou mostrar para vocês o templo, então bora lá conhecer esse templo escondidinho na mata, essa mata linda aqui que eu descobri aqui no Japão. Tchau. 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 Tchau.